Hoje eu me pego pensando naquele tempo Naquele tempo que eu só queria pegar Depois que eu peguei só pensei naquele momento Depois de um dia eu não queria me apegar Passei na sua vida mas eu fui tipo um vento Virei um tornado quando eu fui me retirar Eu fiz um estrago igual tinha um tormento Tornei tudo difícil e você só subiu minha Eu só queria tá com os cara, viver uma vida louca Bebe e fumar um narco, beijar as vilas na boca Depois levar pra casa, fazer uma transa boa Eu só tava fazendo você me afastar Isso não me levava a nada, depois chegava em casa Que eu tava refletindo, parava e pensava Cadê aquela mina que sempre me ajudava Mas eu não queria nem de valor Quando eu fui atrás de você Até perguntei pros seus pais Ninguém me respondia e eu já não aguentava mais Todo arrependido viu nosso amor ficar pra trás Sua amiga veio me dizer Que eu não vou te ver nunca mais Você tinha ido embora e arrumado outro rapaz Sofriu um acidente que só teve vítimas Nada vai superar você Nada vai superar você Eu me arrependo do que eu fiz Um copo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um triz Nada vai superar você Nada vai superar você Nada vai superar você Que eu Nada vai superar você Nada vai superar você Nada vai superar você